Olá, meu nome é Melissa Laranja e eu simplesmente não acredito mais na melhora do Brasil. Tem um debate muito constante que a gente vê no movimento social, na internet, nas ruas, até no jornal às vezes, que é a desunião da esquerda, que é o tema deste vídeo. E o que é essa desunião da esquerda? É uma ideia que as pessoas têm de que a esquerda deveria se unir, os partidos de esquerda, numa frente única de candidatura para retirar o poder da ultradireita. Ou seja, os partidos de esquerda deveriam todos fazer uma grande coligação para lançar um único candidato para enfrentar os partidos de extrema direita. Bom, e aí a gente cai em alguns problemas, que é a ideia de que a direita está toda unida, o que não é verdade, e como é que funcionaria essa tal dessa união da esquerda. Vamos primeiro falar dessa teórica união da direita. A gente tem que lembrar que a direita no Brasil funciona de uma forma neoliberal, o que quer dizer? Ela funciona de uma forma de manutenção do seu poder. E que nenhum partido de esquerda conseguiu governar neste país sem um pouco do apoio desse centrão, dessa direita disfarçada. E aqui eu não quero dizer que o PT fez um mau governo porque teve que se relacionar com esses partidos. Não é isso. O que eu quero dizer é que, como consequência da forma de governabilidade do PT, quando estava no governo federal, foi o fortalecimento das igrejas universais, foi o fortalecimento desse PMDB, esse MDB que agora está sempre mexendo um pouquinho ali, por trás dos panos, na política nacional. E essas pessoas nunca saíram do poder. O PT conseguiu governar com o apoio dessa galera. Ou seja, a gente nunca teve uma revolução de poder no Brasil. O poder não esteve unicamente na mão da esquerda. Portanto, não teve uma revolução. Eles esteve sendo uma revolução social muito grande, econômica muito grande. Isso de fato aconteceu. Mas uma revolução política, onde o capital político, o poder, saiu das mãos desses partidos de direita e entrou para o partido das esquerdas, não é verdade, não aconteceu. E a gente também caiu nessa falácia de que os partidos de direita são todos muito unidos. Porque não é bem verdade. Isso foi facilmente observado com o governo do Bolsonaro. O PSL ruiu, as pessoas saíram correndo. Metade foi para o PSDB, que era um partido que estava inclusive fadado a acabar. Porque o PSDB tinha um monte de gente eleita. E aí terminou as eleições de 2018 super enfraquecido, com pouquíssimos governos, com pouquíssima gente eleita na Assembleia. Enfim, foi um ano bem difícil para o PSDB. Mas ele fez o quê? Ele se alimentou da corja que saiu do PSL. Assumindo de vez o seu lugar de direita fascista. E esses partidos, queiram entender, eles não estão de todo preocupados com o plano de governo, com o plano de Estado. Eles estão preocupados com o plano de poder. Porque como eu disse, até quando a gente teve um partido de esquerda no poder, o poder estava dividido, reabastecido entre esses outros partidos, certo? Então ninguém está pensando num plano de Brasil. As pessoas estão pensando num plano de manter os seus privilégios políticos que foram conquistados nesses mais de 500 anos aí, de projetos de país que nós temos. E quando eu falo que a direita tem um projeto de poder, eu quero dizer que a esquerda tem um projeto político. Você pode achar bem dicotomia, bem maquiavélico, né? Ah, a direita é lá e a esquerda é boa. Mas entendam que, enquanto a gente teve o PT no poder, ele tinha claramente um plano de construção de Estado. Um plano de governo que era um plano de Estado para a construção de um grande Estado. Tanto que o Lula é até hoje considerado um dos maiores estadistas que já andaram sobre a Terra. E tanto não era um projeto de poder que perdeu o poder. Porque se fosse um projeto de poder, a gente não teria tomado um golpe. E buscando essa manutenção do poder, que eles fazem os seus governos, né? A governabilidade dos partidos de extrema-direita ou de centro-direita é baseada nesse toma-lá-da-cá de direitos com a população para manter todo mundo na linha, sem mudar muito a nossa hierarquia de poder, onde os ricos mandam mais e os pobres têm menos direitos, né? E isso fica muito claro quando a gente agora tem um partido de extrema-direita que não tem esse toma-lá-da-cá, é só toma-lá mesmo, não dá cá nenhum. A gente tem sucateamento do SUS, a gente tem sucateamento da educação, a gente tem um genocismo no poder com o objetivo de enriquecer as elites, que, no caso, estão muito bem obrigados, né? Então não caiam nessa de que a direita está toda muito unida. Ela está ali tentando manter o seu poder, manter os seus privilégios. E ela vai atacar a si mesma assim que for necessário para manter esses privilégios e para manter esse poder, tá? Não vão nessa, não. E as alianças entre eles, elas são puramente para manter justamente esse joguete político do poder. Elas não têm nada a ver com a ideologia, ela tem pouquíssima a ver com o plano de governo. Ela tem sim a ver com o que nós podemos conseguir unidos com esse propósito, certo? Agora vamos nessa tal dessa desunião da esquerda e tentar entender mais ou menos o que é isso. Primeiro, o que é essa esquerda, né? Porque é um conceito no Brasil bem estranho. A gente pode afirmar que os partidos ditos de esquerda são o PSTU, o PCB, o PSOL, o PT. E é isso, porque o PC do B vota de forma muito esguia, entendeu? Eu diria que o PC do B é hoje um partido de centro tranquilamente. Afinal, eles fizeram votação para manutenção do poder das igrejas evangélicas. E outro partido que cai nesse é ou não é de esquerda é o PDT, que não é mais o PDT do Brizola. Se você é no Rio de Janeiro, você tem que lembrar que é o PDT da Cidinha Campos, por exemplo, não é mais o PDT do Brizola, não é mais um partido preocupado com o trabalhista, é um partido preocupado com a economia e como fazer a economia funcionar a despeito da população. Isso tem se mostrado bem evidente com a forma que eles votam no legislativo, com as propostas do executivo que eles lançam, certo? O Ciro Gomes não esconde de ninguém que ele não é de esquerda. Só acredita nisso quem quer. Porque nem ele fala isso. Se você acredita, você é a pessoa aí que tem um problema sério para se relacionar com as outras. Você não escuta o que a pessoa está falando, você escuta o que você quer ouvir. Além disso, a gente tem o PV e a Rede, que são partidos que também têm uma expressiva votação para a esquerda, mas que fazem constantemente alianças com partidos do centro e da direita. Então fica meio complicado a gente falar de manutenção da esquerda como uma frente única, quando muitas vezes esses partidos que a gente entende que deveriam ser de esquerda estão flertando com esses outros partidos de extrema direita. O PV faz várias vezes acordos com o PSDB por aí. A gente fica meio assim. E a Rede eu ainda não entendi, sinceramente, vai ser uma ignorância minha, porque eu ainda não entendi muito bem para que que veio. Então, nesse universo muito confuso dos partidos de esquerda, vamos pensar nessa tal dessa frente única que vai lançar um único candidato para o executivo. Porque a gente está sempre pensando quando fala em frente única para o executivo. E aí você, sei lá, faz uma aliança Lula-Ciro Gomes, que tem ideologias de governo muito distintas. E lembrando que o vice, tanto do Lula quanto da Dilma, era desse centrão. E isso não terminou lá muito bem para a gente. Não sei se vocês estão aí com um pouco de memória, nós tomamos um golpe do vice-presidente da Dilma, que era do PMDB. Certo? Então, essas figuras que a gente não sabe muito bem o que estão fazendo ali, a gente pode não saber, mas elas sabem perfeitamente o que elas estão fazendo ali. Ah, pois é. Então fica uma aliança muito bonita porque vai conseguir votos. Tá, mas é depois. Depois dos votos. Eu entendo que tirar o poder das mãos de crápulas é muito importante. De fato é. E em nenhum momento eu vou dizer que não é. Mas a gente tem que entender melhor o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo essa frente única de pessoas que não tem nada a ver quando chega ao ponto de governar. Outra coisa que as pessoas esquecem é que nesse processo de união de partidos você tem um conflito sério pelo legislativo. Porque imagina, eu tenho vários candidatos de esquerda, de vários partidos que vão receber votos nessa grande coligação. Como é que depois eu vou dividir a proporcionalidade dos votos dessa grande coligação entre esses partidos? porque se no executivo a coisa fica um pouco confusa no legislativo está bem claro os partidos votam de forma muito diferente. Se você pegar o histórico de votação do PT, do PCdoB, do PSOL, que são os partidos que têm maior expressividade na Câmara. Eu não posso falar tanto da rede, do PV e do PSTU porque eles têm pouca representatividade para a gente poder avaliar em prática da coisa. Mas se vocês pegarem essas votações elas ficam bem diferentes. E aí como é que a gente vai fazer para organizar o poder dentro dessa utopia dessa coligação para conseguir colocar gente no legislativo? Então a gente acaba querendo essa união dos partidos de esquerda porque nós estamos desesperados querendo tirar a ultradireita de onde ela está do governo efetivamente. E eu acho isso muito interessante muito nobre não estou dizendo que é errado eu estou dizendo que a gente tem que pensar o que nós estamos pedindo e que quando a gente pede isso a gente pede pessoas que têm ideologias políticas completamente diferentes e planos de Estado completamente diferentes têm que colocar isso de lado para poder enfrentar esse grande inimigo porque não é de novo centrado na figura do Bolsonaro ou centrado na figura do PSL é centrado em toda uma estrutura de poder e que quando você pede para o PSTU e o PT entrarem em consenso você pede para um partido que não tem alianças com esses outros do centro converse com um partido que alimentou por um bom tempo o poder destes partidos do centrão então não é tão simples assim quanto as pessoas podem acreditar era só isso que eu queria dizer vou deixar vocês aí com seus pensamentos se vocês quiserem comentar aqui embaixo sobre essa ideia da união da direita que não é tão unida assim e dessa desunião da esquerda que também não é tão desunida sempre que na hora de votar efetivamente projetos para embarreirar o avanço do autoritarismo no Brasil os partidos têm se unido então a gente conseguiu várias vitórias com essa união da esquerda no legislativo embora não tenha essa frente única partidária para o processo de eleição você tem essa frente única partidária para combater os projetos durante o governo então isso a gente não pode esquecer que eu acho que o pessoal fica focando muito 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 em eleição e depois acaba que esquece o que está acontecendo a gente tem que ficar bem atento que embora a gente não tenha essa união dos partidos com uma chapa única a gente tem bastante união na hora de frear o avanço desse plano destrutivo de poder lembrando que foi graças aos partidos de esquerda que o auxílio emergencial foi de 600 reais se não de 200 como queria o poder federal vigente isso é uma coisa bem complicada enfim eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo deixe seu comentário compartilhe com seus amigos de esquerda que querem esse negócio da frente única vamos ver se eles aparecem aqui não conhecem é bom que as gente não conhece ver vídeos que é bacana que as pessoas já vêm me xingando acho mó legal a coisa que muda um pouco o meu dia da segunda-feira ok? um beijo e até a próxima obrigada eu tô com isso aqui não tá muito grande então vou sair meio assim pra vocês não verem minha barriguinha e aí nesse podcast eu vou fazer o que? eu vou declarar voto porque eu descobri que isso não é um problema tá? porque eu não estou cobrando pra fazer isso e aqui na cidade do Rio de Janeiro eu vou declarar os meus votos e quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que normalmente vota no PSOL tá? eu normalmente voto nos candidatos do PSOL esse ano particularmente eu vou votar em duas candidatas do PT pra prefeitura eu vou votar na Benedita e eu vou explicar o meu voto eu vou votar na Benedita porque eu acho que ela consegue os votos das pessoas evangélicas num segundo turno sem o Crivella eu acho que isso é muito importante é uma força que no Rio de Janeiro a gente não pode ignorar a gente não pode ignorar a força do voto evangélico e a Benedita é uma pessoa que tem experiência no executivo é uma pessoa que ainda não foi presa sendo governadora do Rio de Janeiro que a gente tem que dar os parabéns porque nessa cidade não sobrou mais ninguém e pra vereadora eu vou votar na Gilmara Cunha que é uma pessoa que tem um histórico muito grande na militância ela tem um trabalho incrível na Maré num grupo LGBT da Maré há muitos e muitos anos já estou falando de décadas não é uma pessoa estranha ao universo da militância e também não é uma pessoa estranha ao universo da política e eu acho que a gente tem que eleger mulheres principalmente mulheres trans que estejam habituadas com esse universo e que representem também a questão da desigualdade absurda que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro o número dela se você quiser saber é 13 130 tá bom e você busque lá as propostas que ela tem pra cidade que vai ser o meu voto se você quiser saber porque que a Melissa está votando nessa pessoa vai lá e pesquisa você também tá bom um beijo pfff